Olá, meu nome é Kaique, eu sou planta índice de Física, eu vou resolver o exercício 68 do livro 2, capítulo 9, página 291. Nesse exercício, ele fala assim, um espelho e uma lente, ambos esféricos, encontram-se posicionados de maneira que seus eixos ópticos coincidam. Uma vela acesa é posicionada entre o espelho e a lente, perpendicularmente ao eixo óptico. Com a base sobre o mesmo. Para que as imagens formadas individualmente pelos instrumentos a partir do objeto possam ser direitas e coincidentes, os tipos de espelho e de lente devem ser respectivamente. Então, eu coloquei aqui um espelho e uma lente, um exemplo qualquer, então eu peguei um espelho divergente e uma lente convergente. E o objeto tem que estar entre os dois. O que importa aqui é, a imagem tem que ser direita, tanto do espelho quanto da lente, e elas têm que ser coincidentes, então elas têm que estar uma em cima da outra. Então, qual que foi a minha estratégia para resolver esse exercício? Eu quis ver, tanto de todos os espelhos esféricos quanto das lentes, qual deles que vai ter uma imagem direita. Então, de acordo com o modelo que eu peguei aqui, eu tenho o que? O espelho esférico do lado esquerdo do objeto, então foi isso que eu fiz aqui. Peguei aqui primeiro de um espelho convexo, e aí o jeito que ele vai ser uma imagem direita é deste modo, onde você tem um objeto aqui e a imagem aqui em azul direita e menor. Para um espelho côncavo, aqui a gente vai ter o objeto entre o vértice e o foco e a imagem vai estar lá do lado esquerdo, direita e maior. Fazendo a mesma coisa para os espelhos, porém agora a gente vai ter o objeto de um lado e o espelho do lado direito. Então, peguei primeiro uma lente divergente, então aqui o objeto, a lente divergente, e a única possibilidade de ter uma imagem direita é com o objeto entre o centro e o foco, e aí vai ficar uma imagem pequenininha direita, menor e direita. Para a lente convergente, o objeto tem que estar entre o foco e o vértice, e a imagem vai dar lá do lado esquerdo do objeto, e vai ser uma imagem maior e direita. Então agora a gente tem que analisar qual a possibilidade que bate. Então, para o caso dos espelhos, a gente consegue notar alguma coisa em comum entre eles, que é o quê? A imagem vai ser sempre virtual, isso quer dizer que a imagem vai estar sempre do lado esquerdo do objeto. Aí para este caso aqui ela vai ser menor, e para este caso ela vai ser maior. Se a gente pega agora os espelhos, o único caso em que a gente tem a imagem do lado esquerdo do objeto é para uma lente convergente. Para uma lente divergente, a imagem vai ficar do lado direito do objeto, então já não vai dar certo com nenhum dos dois espelhos. Então vai ter que ser uma lente divergente, onde a gente tem um objeto, a imagem maior e direita. Aí a gente vai voltar lá para os espelhos e vai ver qual imagem é maior. Neste caso aqui a gente vai ter uma imagem menor e neste caso uma imagem maior. Então vai ter que ser um espelho côncavo com uma lente convergente. Montei aqui um esquemático, juntando os dois. Aqui dentro está um objeto pequenininho, o espelho e a lente. Os raios em azul diz respeito à lente e os em vermelho diz respeito ao espelho. E aqui está a imagem deles. Portanto a alternativa correta é a letra C. Tem que ser um espelho côncavo e uma lente convergente.